Olá, eu sou o Dijane da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje da oficina Reciclare Vida, eu quero mostrar como fazer uma moldura rústica para colocar uma foto. Vamos aos materiais necessários. Quatro pregadores de roupa de madeira, quatro pedaços de galho de árvore, sendo dois com quarenta e cinco centímetros e dois com trinta e cinco centímetros, uma tesoura e cordas de sisal, sendo três com um metro de comprimento e quatro peças de um metro e meio de comprimento. O formato da moldura será esse, as duas peças de quarenta e cinco centímetros embaixo e as duas de trinta e cinco acima, deixando uma pequena borda nas margens. E para conectar essas peças, eu vou usar a amarra quadrada. Em nosso canal, nós temos uma videoaula ensinando como fazer essa amarra. Ela é muito útil para unir duas madeiras no formato de noventa graus. Mas de qualquer forma, eu vou fazer novamente para ensinar quem ainda não aprendeu. Para iniciar a montagem, pegue uma das peças de quarenta e cinco centímetros e monte um nó, volta do fiel, aproximadamente cinco centímetros da ponta. Ele é bem simples de fazer. Passe a corda por cima, por baixo, por cima novamente, vai se formar um X, vai passar a cordinha dentro do X e puxa. Deixe os cinco centímetros sobrando para dar o acabamento final da amarra. Ajuste o local desejado, aperte bem e é hora de montar a amarra. Agora, pegue uma peça de trinta e cinco centímetros e apoie acima do nó, volta do fiel. E inicie agora o trançado. Uma volta por cima, passando de baixo da madeira que está embaixo. Por cima, por baixo. Lembrando que a cada volta que der, ela tem que ficar bem apertada, para que ao final o nó fique bem apertado. E as voltinhas tem que passar bem paralela, uma ao lado da outra. Além de ficar com acabamento melhor, ela também ficará mais firme. Três voltas é o suficiente. Após dar as três voltas, é hora de passar em volta da amarra, estrangulando ela, apertando todas as voltas. Aperte bem. Para dar um acabamento melhor, ao invés de darmos um nó na ponta da outra corda, podemos também dar a volta e enfiar a ponta dentro da própria volta que se criou, puxando. Para finalizar, é só cortar a pontinha. Essa mesma amarra, eu vou fazer agora, nos outros extremos. Amarras prontas. Agora o próximo passo, é fixar uma corda, entre esses dois pontos, que servirá de apoio para a foto. E para isso, faça um nó volta do fiel, nesse ponto, aproximadamente um centímetro da amarração. Faça por baixo, por cima, por baixo novamente, e enfia no X que se forma. Gire o nó para baixo. agora, dê uma volta inteira com a corda e passe sobre a volta que forma com ela própria. como se estivesse enforcando o nó. E puxe. ao final, vão ficar três voltinhas, com o nozinho atrás. ele fica a um centímetro, no máximo, uma amarra da outra. Agora passe, debaixo da outra madeira, e faça também, um nó volta do fiel. Passe por baixo, por cima, e passe no X que se forma. Gire o nó para baixo. Gire o nó para baixo. Assim que montar o nó, puxe a cordinha, de forma a ajustar o nó, e ao mesmo tempo, esticar a cordinha. É preciso que ela fique bem esticada. após esticar, dê mais uma volta por inteiro, e enfie sobre a volta, dentro dela própria. E aperte bem. Agora é só cortar as pontinhas que sobraram. junte as cordinhas, para ficar uma do lado da outra. E agora é cortar. Com outra cordinha de um metro, siga o mesmo procedimento, do outro lado. Cordinhas amarradas também. Agora é hora de cortar um pouco, desses fiapos. O sisal desfia muito. Uma opção para diminuir, o desfiado, é pegar um pedaço de cera de abelha, e esfregar na cordinha, antes de utilizar. Aqui eu passei, mas mesmo assim, restou muitos fiapos. Aí uma opção, é passar o tesouro em todos eles. Está quase pronta a moldura. Agora só resta fazer uma alça, para que ela seja pendurada. E para isso, pegue a ponta de uma das cordinhas, faça um nó, volta no fiel, ajuste ele, aperte bem, e esse, ao invés de arrematar com o resto da corda, ele vai ser arrematado com essa pontinha que restou. E para isso, dê uma volta nela, sobre a corda principal, e enfie ela dentro da própria voltinha que se criou. E puxe. Traga o nó para o centro, e faça o mesmo procedimento do outro lado. O nó volta no fiel novamente. Agora é só cortar a pontinha. E ficou pronta a moldura. Eu vou utilizar pregador de roupa, para fixar a foto. Nesse formato. Olha só como ficou bonita a moldura. E usando poucos recursos. E recursos facilmente encontrados. É uma peça que podemos usar para fazer a decoração da casa, e até mesmo presentear alguém. Com esse método de amarração, é possível criar muitos tipos de peças. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e lembre-se de se inscrever em nosso canal, e compartilhar os nossos vídeos, para que mais pessoas recebam esse tipo de informação. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Arcelor Vitao. Até a próxima! Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Arcelor Vitao. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Arcelor Vitao. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Arcelor Vitao. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Arcelor Vitao. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Arcelor Vitao.